Estamos na maratona mais famosa do mundo, a sétima major, a maratona que não é maratona, corrida internacional de São Silvestre, sua estreia, boa prova, tchau. Danilo, estamos na maratona mais famosa do mundo, a maratona mais famosa do mundo, dá a dica para o seu amigo Pedro, que vai fazer a estreia hoje na São Silvestre. A meta é sobreviver. Já, três vezes. Três? Primeira, né? Não, mas você vai sobreviver? A meta é sobreviver, não é tempo. Não é difícil sobreviver, você vai comigo, fica tranquilo, você vai comigo, a gente vai parar em vários banheiros. Qualquer coisa, eu vou ter sem o Danilo, cada um segura de um lado da maca, aí a gente ainda faz assim. Você vai ver, é tranquilo, dá as dicas para o Edil, porque o Edil falou que quer correr que nem você. A dica é o ídolo. A dica é, boy, só vai, só vai, aproveita. Viu? Viu? Eu tô passando mal, eu tô passando mal, eu posso entrar na sua ambulância? Entra por trás, mas entra devagar que já tem gente. Ai, meu Deus. Pega a fila. O homem veio da Austrália, de Perth. Fala o nome da sua cidade, Diego. Perth. 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 Cara, você treina com a gente há três anos, né? Três anos. Estou conhecendo você pessoalmente hoje. Até que enfim... Parece que a gente é muito próximo, não é? Verdade. Tanto que a gente já conversou, é muito próximo. Incrível, né? E aí, gostando de voltar ao Brasil? Claro, primeira vez em São Silvestre. Curti essa festa aí, né? É, literalmente é uma festa, né? Muvuca. Nunca viu tanta gente junto. Olha os malucos que aparecem aqui. Tem os malucos aqui, ó. Os malucos aqui. Mas olha, é uma experiência muito legal porque é diversão. É, é, é. É aquela prova que você não vem estressado, ansioso, preocupado. Curtir, né? Curtir saudavelmente o ano novo. Isso aí, Diego. É um prazer conhecê-lo. Valeu, prazer é meu. Continuamos juntos e fortes do outro lado do mundo. Rumo, rumo à primeira maratona. Isso aí. Laura, você está fazendo, vai fazer pela primeira vez a Maratona Internacional de São Silvestre. Hoje eu vou virar maratonista. Vai virar maratonista. Como que você está se sentindo momentos antes da largada, Laura? Nossa, eu estou muito ansiosa. Você está ansiosa para uma maratona? Eu estou ansiosa. Sério? Imagina o dia que você for fazer uma maratona. Eu acho que não vai chegar esse dia. Olha, isso aqui é babou em mim aqui, ó. Que isso? Ô, filho, babou em mim aqui, ó. Isso aí, ó. Um panetone aqui, um sorvete aqui, um chocolate. De tão ansiosa. Ela está tão ansiosa que ela babou em mim. Saiu uns cuspe aqui. Você está nervosa mesmo? Ah, mas é nervosa de... De bom. É, de bom. Não a prova que a gente vai se matar, né? É, não. Ixi, então... Hoje é pra se divertir de verdade. Pra se divertir. Primeira prova que a gente vai se divertir de verdade. É, as outras só foi stress. As outras só nervoso. Então, ó, dê boa sorte pro Pedro também, que ele vai fazer a primeira dele também. Vai começar a Maratona Internacional de São Silvestre. A primeira parte da São Silvestre é a caminhada até cruzar o pórtico. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Largou às 8h05. Vamos ver quantos minutos demora pra passar no pórtico. Vamos ver quantos minutos demora pra passar no pórtico. E aí, Domílio? Tá, legal. Boa caminhada? R.P. 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 Na caminhada. Caminhada tranquila aí? Dá pra perder bastante gordura com essa caminhada? Não. Infelizmente não, né? Essa caminhada... Olha aqui, gente, ó. Olha o povo. Ô, princesa. Dá pra correr aí? Ainda não. Tá nervoso. Já deu a largada, filha. Já deu a largada. Não tem como. É assim, ó. Ainda nem chegamos, nem estamos perto ainda. Eu tô nem avistando o pórtico. Pera aí, como que é? Como que é? Eu não tô nem avistando o pórtico. Eu tô com a minha cabeça. Não dá nem pra ver. Você tá vendo o pórtico daí? Não. Não? Eu também não. Eu ainda não vi o pórtico. E olha que tem que ver. A corrida de São Silvestre acontece no mesmo dia, lógico, né? Logo cedo, mas à noite tem a virada, Júlio. Viradinha, viradinha. A virada na Paulista. Já passou a virada na Paulista? Não. Não. Deve ser um look assim também, né? Deve ser parecido. Deve ser parecido. Olha aqui. A gente continuar nesse ritmo aqui, a gente continua nesse ritmo aqui, a gente já fica pra virada. Olha a estrutura aqui pra virada, ó. Estrutura, o palco tá ali na frente. Vamos ver o palco da virada ali na frente. A gente vai passar embaixo dele. Passar embaixo do palco. Passar embaixo do palco. Ó, tá chegando, eu acho. Tá chegando, hein? Tá chegando. Eu não sei aonde que é a largada, porque eu não vi nada. Eu acho que é aqui, ó. É aqui, ó. É aqui a largada. Ó, 8 e 17. Meu GPS até sumiu aqui. 8 e 17. A gente vai passar embaixo do pórtico da largada. Exatamente aqui, ó. Esse é o pórtico. GPS localizado. Vamos dar start. Agora sim começou a corrida de São Silvestre. Agora a gente corre. Olha lá, a princesa já vai embora. Corre, fia. Corre. Quero ver você correr agora, ó. Corre. Olha o palco aqui, ó. Olha o palco da virada. 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 E aí ó, caminhando na descida aqui é melhor do que descer correndo. É melhor do que descer correndo, porque tem tanta gente que não consegue correr direito. Pra vocês saberem, 2km Anderson, passamos do lado da praça Charlesville, do Paquembu. E mais de 15 minutos, ou seja, um pace de 7h30 pra cima. Tá chegando no ponto de dilatação, vamos ver como que ele é. Segue a minha dica, viu? Segue a minha dica, senão vai virar aquela muvuca. Vai fechar um só para o Move Better. Exclusivo. Olha, quase 4km, 25 minutos, 26 minutos. Olha o que eu falei, olha. Olha, olha o funil. Vou pegar aqui na frente. Saio. Não vou tomar agora não, vou tomar depois. Correr e se atropelar aqui. Olha, estão seguindo a dica direitinho. Qual zona de treino que você tá aí? Vê? Menos 4. Menos 4? Tá bem tranquilo, né? E aí, como tá sendo a experiência? Quase 5km aí. Não, quase 5 não. Quase 4. Boa, mas é diferente. É diferente. Não vai para correr. É isso aí. E aí, tá bom essa caminhada de São Silvestre aí? Ufa, Nath, mas que calor. Tá calor aí, Fia? Agora corre comigo. Vamos correr. É só a primeira? É. Você tá gostando da maratona de São Silvestre, Rafa? Olha lá, mano. É maravilhosa. É uma delícia, né? Olha o mar de gente, ó. Olha o mar da gente. Ô, Nath, ó. Cadê você, Nath? Vem cá, japonesa. Agora que eu falei, vou respirar, você vem gravar. Ah, é lógico. Olha o mar de gente, Nath, ó. Conta pra mim qual a experiência de você tá correndo junto com o Sub 3. Quase o Sub 3. No mesmo ritmo. No mesmo ritmo, isso. Na subida ainda. Na subida. Que zona que é de treino? Zona 7, zona 8? E ele tá na zona menos 10. Passamos pelo quilômetro 5. Quantos minutos? Relógio. Quantos minutos? 39 já. 39 minutos. 5km. Bom tempo. Bom tempo. RP? RP. RP na São Silvestre. Isso aqui é o posto de derrotação. O segundo, viu, gente? Segundo posto. Quantidade de gente numa prova como essa. Você tá precisando de Samu? Tô precisando, vamos lá. Ó, o Samu tá aqui na frente, ó. Mas entra pela porta de trás. Entra pela porta de trás. Vem cá, vem cá, vem cá. Entra aqui, tem um rapaz passando mal. Vai entrar. Tem um rapaz passando mal aqui. Ele vai entrar aqui pela porta de trás. Entra aí. Põe ele dentro. Acho que ele caga, acho que ele caga. Acho que ele caga, vem cá. Ó o tamanhinho dele, ó. Entra por trás. Será que você vai entrar aqui? De lado ou não? É. 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 O Jaime tá ali atrás. O Renato falou assim, vem aqui Jaime. Senão você vai ficar de castigo, não vai correr. Tu vai correr essa semana, Jaime. Não vai correr essa semana. Os pais atuais não são assim não. Ixi. Eles falam assim, ó, se você não fizer isso, você vai ficar sem o seu tablet. Nesse caso, o corredor vai dar o castigo. Vai ficar sem correr. Jaime, cadê você, Jaime? Vai ficar sem correr, né? Venha pra cá. 10K, dois terços da prova. E olha como tem gente. E o cara que fica mandando mensagem pra mulher no meio da prova. Olha aí, Nilão. Tá tudo certo, né, meu? Tá tudo certo. Tá vivo? Tô vivo. Se fosse uma praça. Se fosse uma praça. Olha aqui, rapaz. Olha aqui. Centro de São Paulo. Olha, meu buca. Estamos na Praça da República, gente. Praça. Você sabe que lugar que é esse, tio? Eu, como um belo de um guia, falo pra você. Aqui é praça da República. Praça da República. Você conhecia? Não. Estamos no centro de São Paulo. Praça da República. Vamos embora. Vamos correr. Diegão, Diegão do céu. Você ficou lá no quilômetro três. Três e pouquinho. Você foi dar uma descarregada? Descarregou legal. E aí? É, agora eu coloquei três e cinquenta. Falou? Demorou. Calma aí, volta aí. Demorou muito? Não, foi muito rápido. Sério? Dei muita sorte. Banheiro, limpo. Com papel higiênico. Mas foi no posto de combustível, né? Posto de combustível. Olha, rapaz. E o longo de outubro agora tá leve. Agora tá leve. Então é assim, é normal. Vamos arrumar duas. São Silvestre. São Silvestre. Então vamos lá. O povo já tá ansioso pra brigadeiro. Quase onze e meio. É brigadeiro. Mais... Um quilômetro e meio, mais ou menos, já chega lá. Pedro, tá quase chegando a brigadeiro, hein? Tá pronto. Você tá pronto? Pronto pra parar antes. Pronto pra parar antes? Não. Você vai subir bem, pô. Você tá com nó. Vamos ver. Chegou, Pedro. Chegou, Pedro. Bora, bora. Vamos lá, Pedro. Chegou, Pedro. Vem cá. Vamo com a gente aqui, Pedro. Ó, no meio, aqui de boa, aproveitando a brigadeiro. Não tem porquê não aproveitar ela. Já que o nome é brigadeiro, vamo aproveitar o brigadeiro. Seu Pedro, não tem mais o quê? Perna. Não tem mais... Canturrilha, joelho, coxa. Brigadeirinha. É brigadeiro, a gente já chega cansado, né? Ah, é foda. É, daí você pega uma subidinha que não é tão forte, mas... Né? Ó, a morte tá ali, ó. A morte tá ali. Chamando todo mundo, ó. Olha a morte chamando todo mundo. Vou passar, vou passar. Ó, fica longe. Fica longe. Fica longe, amor. Se não se houvesse, é pra todo mundo. Extremamente democrática. Democrática, né, Pedro? Pra todos. Pra todos. Tudo e todos. Quem corre bem, não se preocupe em correr bem. Quem não corre bem, não se preocupe em performance. Quem é gordinho, corre. Quem é magrinho, corre. Né? Alto, baixo. Alto, baixo, deficiente, tem tudo. São Silvestre tem cerveja no quilômetro 41. 41. Que é 14. Você vai tomar mesmo? Vamos lá. Vou tomar pra você, então. Pronto pra correr. Tá gelada, viu? Acabou. Amarguinha. E agora? Será que a gente não vomita, Pedro? Bora ou não mais agora. Ó, vamos passar. É o suivo que precisar. A gente vai pra... Menos de 1K agora pra acabar, Pedro. Pedro, vamos para um momento de glória, Pedro. Momento de passar... A chegada, pegar a medalha. Vamos. E comemorar mesmo. Vamos correr, então, Pedro. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr, não. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vamos correr. Vamos correr, vamos correr. Vai lá na frente, Pedro. Olha a sua influência aí. É com essa de vida amizade que as pessoas estão entendendo. É, influência boa. O Pedro é você. É você que resolveu em 2022 mudar de vida. De buscar mais saúde. De estar com amigos. legais, divertidos, com muito ânimo, muito vigor, perdeu peso, mudou hábitos e está conquistando muitas, muitas, conquistando muitas conquistas, não, conquistando muito sucesso, olha aqui, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando, vamos andando, acabei de correr, E o Pedro pode ser você no próximo ano, não espere as coisas acontecerem, vai atrás. Hora de pegar a medalha, Pedro. Tá mais fácil correr a São Silvestre pra pegar a medalha. Olha aqui pra pegar a medalha. Tá mais fácil correr do que pegar a medalha. É, eu acho que tá mais fácil correr, mas vamos lá, vamos lá. Tá pago, pago. Olha Roger, primeira maratona de São Silvestre. A primeira maratona de São Silvestre. Foi bom. Ainda deu pra dar uma turba na subida ainda. Qual que foi a turba na subida? Ah, seis. Esse era bom. Parabéns. Valeu. Mais um na primeira. Pra fechar, com chave de ouro. Um perrengue na São Silvestre. Perrengue chique, né? Chique? Chique nada. Vontade ao banheiro. Vontade ao banheiro. Vontade ao xixi. Aí você não pode atravessar a Paulista. Vocês jogaram a gente pro outro lado da Paulista. Nosso carro tá lá embaixo, do outro lado. A gente tá andando já faz, sei lá, uns... Quantos minutos? Ah, tá uns 20 já. Já deu a meia maratona de São Silvestre. Deu bastante. Ah, agora que eu esqueci de desligar meu relógio. E... E ainda vai ter, acho que uns 20, 30 minutos pra chegar no carro, viu? É, tá feita a meia maratona. Tá feita a meia maratona aqui. Gente, ficamos por aqui. Fala tchau. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau aí. Valeu, pessoal. Valeu, tchau.